e como remover a cortana do Windows 10 você testou a cortana no Windows 10 ficou muito e cortana mas depois parou de usar ou nunca usou se o seu Windows 10 estiver na versão 20 H1 ou posterior tem uma boa notícia para você agora é possível remover a cortana e depois se quiser você pode instalar de novo mas isso é assunto para outro vídeo bem vá agora para frente do seu computador ligado caso não esteja que eu vou te mostrar como ver a versão do Windows e remover a cortana menu iniciar e aqui na engrenagem que é configurações o sistema e agora sobre e desce a tela é aqui que a gente vai ver a versão do Windows tá então se tiver 20 H1 ou 20 H mais né tipo ou igual aqui 20 H2 você pode fazer sem problema então para a gente poder remover a cortana a gente vai abrir o PowerShell e clique aqui na barra de pesquisa digita opa clica na barra de pesquisa digita para o PowerShell e executar como administrador sim e vai abrir essa tela e aqui a gente vai e colocar um comando tá eu vou deixar os comandos na descrição então esse primeiro comando é para você remover a cortana somente do seu usuário tá do usuário que você está usando agora bom então copiado o comando a gente vai colar aqui apertar o enter e aguardar fazer o procedimento beleza cortana já saiu do meu usuário beleza e agora se você não quiser mais a cortana para nenhum usuário a gente vai usar esse outro comando tá tá lembrando que os comandos estarão na descrição desse vídeo é o mesmo processo eu vou copiar vou colar e apertar o enter e aguardo ele fazer o processo e repare que a cortana não abre mais e aqui se você não quiser mais ver o botão da cortana clica com o botão direito e desmarca mostrar botão cortana nesse vídeo você aprendeu a como rever remover a cortana do Windows 10 gostou do conteúdo clica no botão inscrever-se aqui embaixo ativa as notificações clicando no Sininho para ser avisado de novos vídeos e compartilha com seus amigos deixo no card aqui aqui em cima uma playlist relacionada ao assunto por esse vídeo é só agradeço por ter assistido e até o próximo vídeo